E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem vindo ao canal Mundo Notícia, já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. MC Mirella e Stephanie passaram a madrugada de hoje e a Fazenda 2020 extremamente irritadas por ter ido para a décima roça de A Fazenda, a funkeira principalmente por ter sido vetada da prova do fazendeiro. Em conversa no quarto com Raissa e Liga Lisboa, Stephanie apontou que a votação foi pensada para os peões colocarem duas amigas na berlinda, já que conseguiram desfazer o casal Lucas Maciel e Raissa. Foi armado. Pode ser que indiretamente? Sim, mas foi. Não precisa armar. É só olhar o jogo. Qual é o jogo? Bota as duas na roça, alertou Esther. Eles não fizeram isso com Selfie e Raissa? Não viram que deu certo? Acrescentou Mirella. Fizeram com nós dois, ainda mais eu que nunca fui para a roça. O Selfie nunca tinha ido para a roça. Qual a probabilidade disso? Não testaram a gente ainda, entendeu? Refusou a digital Influencer. Liga Lisboa assistiu o relato das colegas de confinamento. Boca é aberta por não acreditar que haja um jogo paralelo ao que tem conhecimento. Gente, não é possível. Eu ainda acredito na benção da iluminação do ser humano. Não acredito que seja tudo maquiado. Engraçado que eles nunca são testados, eles nunca são vetados das provas e votam fazendeiro. Eu estou muito brava quem me vetou. Foi tudo pensado. Claro que foi. Eles tiveram bastante dias para pensar nisso. Cravou Mirella. Lidy, você está no jogo. A galera está indo embora e eles estão ficando. E eu quero ficar mais do que nunca agora. Finalizou Esther. E aí galera, você achou que Mirella e Esther estão certas? Foi tudo planejado, comente aí, se inscreva no canal e deixe seu like. E valeu e até o próximo vídeo.